Música Olá aluno, nesta videoaula iremos finalizar o nosso jogo em Greenfoot Agora iremos trabalhar com a classe pedestre Para isso, minimize a classe carro e clique duas vezes sobre pedestre Após clicar duas vezes, é aberta a classe pedestre Agora iremos implementar os movimentos que o pedestre terá Para isto, devemos fazer o seguinte Vejamos o que foi implementado até o momento Chamamos o método SkateDown, presente na classe Greenfoot Passando Left Ou seja, quando a seta para a esquerda do seu teclado for apertada Ele irá executar este seguinte método Move, passando menos 1 E quando a tecla de seta para a direita do seu teclado for pressionada Ele irá chamar o método Move, passando o número 1 E não menos 1, que foi o caso anterior Vamos ver o efeito disso na prática Para isto, minimize a classe pedestre e depois clique em Compile Ao apertar a tecla para a esquerda ou para a direita do teclado Vejamos que o nosso objeto do tipo pedestre se movimenta É este movimento que o método Move faz Agora iremos implementar a subida e descida do objeto do tipo pedestre neste cenário Para isto, retorne a classe pedestre Façamos o seguinte Copie o if acima Aqui iremos fazer as seguintes alterações No lugar de Write, iremos escrever Up Ou seja, estamos sinalizando que quando a setinha para cima do nosso teclado for pressionada Ele deverá executar o bloco do if que está aqui dentro Apague o método Move Para fazer agora a movimentação para cima Utilizaremos novamente o método SetLocation Para isto, façamos o seguinte Pronto O movimento para cima do nosso objeto do tipo pedestre já está funcionando Vejamos o que é feito Quando apertamos a tecla para cima Ele mantém a posição X Ou seja, a posição horizontal E altera somente a posição Y Que neste caso, nós colocamos menos 1 Para fazer um movimento de descida é mais fácil ainda Basta copiar este if E fazer as seguintes alterações No lugar de menos 1, coloque mais 1 E no lugar de Up, coloque Down Desta forma, quando eu apertar a setinha para baixo do meu teclado Ele irá executar este método Vamos ver isto na prática Para isto, minimize a classe pedestre E posteriormente clique em Compile Após isto, clique em Run Apertando a setinha para baixo Para cima, para esquerda e para direita Vemos o movimento claro do objeto do tipo pedestre na tela O que falta ser feito para finalizar o nosso jogo É sinalizar ao nosso cenário Que o objeto do tipo pedestre Encostou no objeto do tipo carro Após isto ter verificado Devemos instanciar o objeto do tipo janela final Para que ele informe o fim do jogo Para o usuário que estiver jogando Para isto, devemos criar um método dentro de pedestre Que verifique se o pedestre encostou em algum carro Após o método Act Iremos criar um método que fará a verificação Se o pedestre encostou em algum carro O que fizemos aqui Quando este objeto Encostar no objeto do tipo carro Ele irá chamar o seguinte método do nosso cenário Que neste caso é rua Este método tem o nome de fim de jogo E nós ainda não o criamos Vamos criá-lo daqui a pouco Porém, eu preciso fazer esta verificação Se o pedestre foi atropelado ou não A todo momento Para isto, iremos chamar este método Dentro do método Act A todo momento Ele irá verificar se o pedestre encostou em algum carro Não vamos compilar o código por enquanto Vamos primeiro fazer este método Na classe Rua Para isto, minimize a classe pedestre E abra a classe Rua Vamos criar o método fim de jogo Vejamos o que o método faz Ele instancia um objeto do tipo janela final Passando a mensagem fim de jogo E também passa o tamanho horizontal do nosso cenário E o tamanho vertical do nosso cenário Porém, ele está dividido por dois A ideia disto é podermos pegar o centro do nosso cenário Para que esta mensagem seja exibida nesta posição Porém, antes de compilarmos o código ainda Deveremos alterar outra classe Que é a classe janela final Na classe janela final Não iremos utilizar o método Act Visto que o jogo irá acabar logo após a instanciação deste objeto Podemos então apagar estas linhas Vamos criar algumas variáveis Para que possamos utilizá-las no código Nessas três variáveis estamos informando o seguinte A largura que esta janela deverá ter A altura E o tamanho da fonte da mensagem que será exibida Vamos agora criar o construtor desta classe No construtor desta classe Iremos chamar o método que irá construir esta pequena janela No centro do nosso cenário Para informar o usuário que o jogo finalizou Para isso iremos chamar o método MakeImage Vamos agora criar o método MakeImage Após criarmos e instanciarmos um objeto do tipo GreenfootImage Passando a largura e a altura da nossa tela Iremos digitar o seguinte código O que este código faz? Estamos setando a cor do nosso objeto Image Para a cor passada por parâmetro Através da instanciação do objeto Color Após isto estamos chamando o método FillRect Este método irá desenhar um retângulo na tela Na posição 0, 0 Com a largura e altura informadas aqui em cima Após isto alteramos a cor novamente do nosso objeto Image E criamos um retângulo que começa a partir de 5 e 5 pixels Na posição x e y E tem a largura e a altura diminuída em 10 Isto está sendo feito para que seja passado ao usuário A sensação de que o retângulo desenhado na tela tenha uma borda Desta forma o primeiro retângulo terá a cor 0, 0, 0, 160 E o segundo retângulo terá a cor 255, 255, 255, 100 Quando executarmos o código vocês poderão ver isso melhor Nessas linhas estamos pegando a fonte que veio como padrão dentro do objeto Image E estamos posteriormente setando o tamanho da fonte para o que está especificado aqui nesta variável Após isto iremos fazer o seguinte Vamos setar a fonte do objeto Image para a fonte que acabamos de alterar Agora iremos alterar novamente a cor do nosso objeto Image E finalmente iremos escrever a mensagem que desejamos que o usuário visualize na tela Após finalizar devemos setar a imagem criada na imagem que está sendo executada na tela Adicione um objeto do tipo String na assinatura do método MakeImage E as outras alterações são fundamentais para que o nosso jogo rode Perceba que no código eu estou utilizando algumas classes Como Greenfoot Image, Color, Font Para que possamos utilizar estas classes Devemos fazer o seguinte No topo do nosso código devemos adicionar os imports para as classes que estamos utilizando Após feito isso, a nossa janela final de aviso de fim de jogo está pronta Eu não importei a classe Greenfoot Image Porque ela já está presente no pacote Greenfoot importado na primeira linha Antes de finalizar o nosso jogo devemos prestar atenção em alguns detalhes Veja que na classe rua, no método fim de jogo Antes de parar sua execução Eu chamo o método PlaySound Passando o nome do arquivo de áudio que eu desejo que seja executado Porém, este arquivo não está lá ainda Para isso, eu devo abrir a pasta Sounds Dentro do meu projeto E colocar o arquivo lá Vejamos Esta é a pasta onde os projetos são salvos Lembre-se que o nome do nosso projeto era Carros Para isto, entre aqui Vejamos que temos as classes e alguns arquivos do Greenfoot E temos especificamente a pasta Sounds Dentro desta pasta Sounds, você deve jogar o arquivo de áudio Após isto, retornemos ao Greenfoot Agora sim, clique no botão Compile E depois no botão Run Você pode desviar dos carros E para testar a nossa tela de fim de jogo Basta que você encoste em 1 O som Bus.Wave é executado E a janela fim de jogo É exibida na tela Esta janela é do tipo Janela final Que estente de Hector Este foi o jogo criado na videoaula de hoje Este foi o jogo criado na videoaula de hoje Caso você tenha alguma dúvida Ou deseje estudar melhor a documentação do Greenfoot Basta ir no menu Help Lá você encontra a seguinte opção Greenfoot Class Documentation Após clicar em cima Você tem uma documentação De todas as classes presentes no Greenfoot Este foi o jogo proposto na aula de hoje Você pode visualizar também Outros jogos pré-existentes no Greenfoot Para isso basta vir em Cenário E depois em Open Estes são os jogos pré-existentes Que já vem com o Greenfoot Com exceção deste Carros Que foi o que acabamos de criar Você pode abrir algum deles E visualizar o código de suas classes Dessa forma você poderá ver outros códigos Que possam te auxiliar no estudo Ou de alguma forma no ambiente Greenfoot Essa foi a nossa videoaula de hoje Até a próxima